Bom, galera, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre as unhas do Iorik aqui, tá, antes do vídeo começar. Assim, tem duas opções, tá? Você pode usar Aperto dos Mortos Vivos e Conquistador. Porém, eu particularmente não sou muito fã de Conquistador, tá? Eu não gosto muito. Assim, é porque eu sinto que o Iorik na Laning Phase, ele não é um campeão de troca longa, pelo menos no início. Ele é um campeão que ele se beneficia muito com Aperto dos Mortos Vivos. É a minha visão, tá? Eu uso Aperto dos Mortos Vivos, Demolir. Essa runa aqui depende muito da matchup, tá? Pode usar condicionamento, se for uma matchup tranquila ou se você quiser focar no midgame, tá? Você pode usar Vente Abigorante, se for uma matchup contra o campeão que dá muito pouco em você. E você pode usar Altsos Revestidos, se for uma matchup que foi um campeão que te dá win bastante, tá ligado? Aqui embaixo, ou Crescimento Excessivo ou Inabalável, tá? Inabalável se a gente tiver muito controlível do outro lado. Crescimento Excessivo, caso contrário. Aqui na secundária, eu gosto muito de usar essa runa aqui, mano, de biscoito e posição corrupta. Quer dizer, do tônico. Porque eu e a hora que o campeão começa com a posição corrupta normalmente, tá? E aí, você vai querer usar o tônico porque te ajuda muito na lane face, a fazer as trocas com os caras e tudo mais. E além disso, o Iorik é um campeão que gasta muita mana. Então eu gosto muito do biscoito, já é? Mas assim, se você não gosta de usar biscoito no Iorik, você pode usar a bota se você quiser, tá? Porque o Iorik é muito recebido a bota no início. Você precisa fazer itens o mais rápido possível. Você precisa adiantar tanto o Ruptor quanto o Quebra Cascos, beleza? É muito importante, tá? Mas assim, na secundária, dependendo da match, se você estiver, sei lá, contra um Kennen da vida, você pode usar full tenacidade aqui. Você pode usar tenacidade aqui e até a morte, tá ligado? É bem interessante, beleza? Ou até um triunfo aqui, ou até um pleno de espírito. Fica a seu critério. O importante da runa é tenacidade, o resto não importa muito não. Cara, aqui embaixo, eu gosto de usar attack speed, tá? Eu acho que o Iorik sem attack speed ele fica muito paradão, é meio estranho, tá ligado? Vou jogar com ele. Então eu prefiro que você use attack speed, AD, armadura ou resistência mágica, tá? E galera, olha só, de runa secundária, é sempre as mesmas, tá? Mas se você optar por usar o Conquistador, você pode usar Conquistador, Triunfo ou Prenda de Espírito, tá? Fica a seu critério. Se você gasta muita mana, se é um player muito agressivo de Iorik e gosta de ficar usando habilidade na runa, você pode usar Prenda de Espírito que vai te ajudar bastante, tá? Aqui embaixo, você pode usar attack speed ou tenacidade, dependendo se você estiver contra. Controle de grupo que é na cidade, né? Se não tiver, controle de grupo, você usa attack speed, você usa attack speed suave, beleza? Aqui embaixo, até a morte, sempre. E aqui na direita, mano, você pode usar a determinação. Deixa eu sentir Iorik, você tem que usar Demolir. Porque a ideia do campeão é jogar split post, tá ligado? Então você usa Demolir e ossos revestidos. Ou Demolir e vestes de vigorantes, ou Demolir e condicionamento, Demolir e crescimento excessivo, Demolir e inabalável. Essas variações, beleza? O Demolir é muito importante. Se você estiver usando attack speed aqui nas runas primárias, você não precisa usar attack speed na secundária, tá? Você pode usar full AD, beleza? Isso é uma grande vantagem do campeão, inclusive. Perfeito de você usar essa runa aqui. Você pode usar AD pra ter o mais dano possível no game. Beleza? Bem interessante. Ah, sim. Eu prefiro que você, quando vai de Conquistador, use a determinação, tá? Porque o Demolir é muito essencial pro Iorik. Você usar Conquistador, Conspiração, é bem estranho, tá? Eu não gosto muito não, beleza? Eu prefiro essa combinação aqui. Já é? E bom, galera. Essas são as dinossas de Iorik. Agora, vamos de vídeo. E aí, rapaziada? Como é que vocês estão? É... Pô, hoje... Vamos fazer uma gameplay gravada aqui, explicativa de Iorik. Eu tenho certeza aí que muita gente tem interesse nesse campeão, tá? Já começamos bem aqui que Mediana foi correndo errada, né? Mas é isso. Deixa eu dar uma pingadinha aqui pro cara perceber que ele foi correndo errada. Bom, galera, olha só. De Iorik, no geral, você vai querer começar com Poção Corrupta, tá ligado? Porque, tipo assim, o campeão, ele gasta muita mana na Laning Phase. Então, é bom que você tenha essa runa pra te ajudar a você recuperar sua mana gasta, beleza? Aqui na secundária aqui, eu usei o Biscoito, né? Eu falei sobre a Juna anteriormente. Não é necessário ir de Biscoito, tá? Assim, mas quando você vai de Biscoito, você pode tomar mais... Uma postura mais agressiva na lane. E ficar esfumando mais habilidade, entendeu? Se você não tiver de Biscoito, você não pode fazer tanto isso. Então, você pode usar isso como critério. Como eu tô numa Laning Phase contra Sion, eu imagino que eu tô numa Laning Phase relativamente fácil. Eu posso te chamar bastante aqui em cima dele sem medo. A ordem é minha build. Eu não vou começar fazendo quebra-caixas contra Sion, tá? Eu imagino que o Ruptor seja mais importante. Por quê? Se ele fizer tanque, o meu Ruptor, ele é muito roubado contra o campeão tanque, tá ligado? Porque ele vai fazer HP e resistência. E a passiva do Ruptor, ela ignora a resistência do inimigo. Eu dou dano na vida máxima do cara. Então, é muito roubado. Por esse motivo, eu quero adiantar o meu spike do Ruptor e depois eu faço quebra-caixas. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar prestando bastante salinha aqui. Eu tenho Dioric. Eu tenho que tomar cuidado só com o quezinho do Sion aqui, tá ligado? Dioric. Eu quero sempre estacar os meus monstinhos no chão. Porque, mano, o Dioric sem os bichinhos da passiva dele não é Champion, tá ligado? Ele é muito fraco. Muito fraco mesmo, beleza? Ele é bem fraquinho. Vou botar já. É, o campeão do cara é forte, né, mano? É louco, cara. É, tem que tomar cuidado nisso. O early game é o único ponto que o cara pode ganhar de mim, tá ligado? Eu errei o meu F, suave. Vou pegar um graspzinho nele, se pá. Não. Eu vou esperar o meu F voltar e ficar de boa na linha agora, que eu tô sem cooldown. Ele vai tiver pra ir pra cima dele, tá ligado? O early game do Sion hoje em dia, ele é muito forte, mano. Porque, por causa desse escudo dele, tá ligado? Você não consegue dar dano nele. E, tipo, ele explode e dá muito dano em tu, velho. É bem, bem, bem chatinho. Ó, aqui eu espero o escudo acabar. Dar dano no cara. Esse cara, ele é bom de Sion, viu? Ele sabe aproveitar muito bem a força que o campeão tem no early game. Aqui, voltando isso aqui. Pro cara tomar dano tanto pra Wave quanto pra mim, tá ligado? Porque, olha só, quando o Wave tá dando bounce pro cara, pô, ali eu prendi ele e ele tomou dano de mínimo de graça, tá ligado? Então, meu W foi muito bom. Ele foi obrigado a gastar mana pra habilidade dele, beleza? Você pode dar o seu W também pra garantir que o inimigo tome dano de mínimo. Aí que eu vou estar sempre matando com Qzinho, por quê? Quando você mata com Q, você ganha. Você ganha o bichinho no chão, né? Se você não matar com Q, você não ganha, tá ligado? Aqui, ó, se ele vier pra cima, eu vou prender ele. Aqui eu vou dar um dano no cara. Aqui, ó, vou dar recall. Eu quero farmar seu evento inteiro aqui, legal? Que aí eu fecho meu fulgur, pelo menos. Aí eu vou dar uma espalhada maneira na lane, tá ligado? Vou dar recall aqui. Eu não consigo fazer muita coisa em cima dele. Acho que eu nem quero fazer, na real. Eu quero só dar recall, fechar meu fulgur e voltar pra lane de TP logo. Pra espalhar rápido na lane. Usar a posição aqui. Vou pegar mais rápido. Vou tepar já. Você não precisa esperar ficar full mana pra tepar, tá ligado? Quando você tiver com a metade de Eritre, eu já tepo. Bota fé. É muito mais montajoso. E também uma dica legal, se vocês quiserem tepar na lane rápido, e tiver faltando 5 de gold pra você fechar algum item específico, vocês podem tepar quando tiver faltando 5 de gold, tá ligado? E, galera, olha só. De Yorick, eu quero muito evitar ficar perto do cara, tipo, perto da torre dele, tá ligado? Por quê? A chance do cara me gankar é muito alta, porque o Yorick não tem muita mobilidade, tá ligado? O que eu posso fazer pra evitar... Ah, ele apareceu botando tudo de boa agora. Vou comprar a troca com ele aqui. Aqui ele tá na desvantagem, mano. Aqui ele tá trolando. Vai acabar morrendo, olha. Cara, se eu... Se eu conseguir dar... Se eu conseguir acertar mais uma habilidade nele, ele consegue e ele deita. Eu vou destacar meus murchinhos no chão. Ele é bem agressivo, cara. Nunca vi um Saiyan tão agressivo assim. Armei legal aqui. Bom, eu tô perto de pegar level 6. Cara, olha só. Se o trono vier me gankar aqui, Eu vou só dar o W nele e sair fora, tá ligado? É a maior solução que eu tenho pra me garantir na lane. Eu tenho que pegar meus 6 logo. Pertinho de pegar os 6, mano. Mais um minion e eu pego os 6. Eu vou ajudar aqui o cara. Mas, pô, falta um minion só pro 6, cara. Será que eu flash nele? Ah, não consegui. Eita. Serafini ganhando o jogo solo aí, velho. Cara, o meu Ki não saiu a tempo, mano. Eu fui a dar flash e alto ataque Ki. Infelizmente, a Serafini tá carregando o jogo. Cara, tem 5 participações de 6, velho. Minha nome tem 0. Ah, é isso. Bom, tá sem nada. Ele vai se matar aí pro Kong. O Kong pegar Ki é muito bom, cara. O Kong forte é maneiro. O cara tá sem nada. Tá sem... Ah, ele vai... Ah, ele vai... É, ele vai se matar pra torre, cara. Ele vai pegar barricada ainda. Eu só vou ignorar ele, mano. Já pegou o que ele queria. Tá, uma coisa que é muito ruim de acontecer com a Stagiotic é você lutar e você morrer. Porque o cooldown da hostilera é muito alto, tá ligado? O que eu posso fazer agora... Acho assim, na real o que eu vou fazer é jogar de low, puxa essa wave aqui. E se bobear, a gente consegue daivar o top, tá ligado? Vamos ver se o Simon... Acho que o Simon vai fazer tanque, na verdade. Porque quando o Simon tá de grátis, normalmente ele quer fazer tanque. Então, daivar top, só vai dar pra daivar com a Diana e com o Kong, mano. Se não tiver a Diana e o Kong, não vai dar pra daivar, velho. Bom, eu vou enrolar aqui o máximo possível da jello puxa. Até minha ultimate voltar. Hum, o Pranda tá acampando o bot. Tá dando muito bom lá, né, pra eles. Eu vou puxar a suive aqui. Tentar fazer o arauto, mano. A gente tinha que fazer o arauto, mano. Porque o B.O. até ganho com mid, na verdade. Ganhar mid de Oryk é bem estranho, né? Mas eu acho que a situação do game me obriga a isso. Meu Deus, que dano é esse, galera? Seraphine carregando o game, cara. Ai, meu Deus. Mais não, mais não, mais não. Caraca, a Seraphine me deu muito dano. Vocês viram isso? Tipo, o Sion. Foi a Seraphine, mano. Que bizarro, cara. Assim, no final, galera, foi muito bom pra gente, tá? Porque a gente pegou o Shutdown no Trandall. E foi praticamente 3x3. Não, na verdade, foi 3x2, cara. A gente morreu só 2x2 no nosso time e morreu 3 dos caras. A gente pegou o Shutdown ainda, tá ligado? Foi muito bom pra gente. Mas assim, infelizmente, de novo, eu o Tei morri, cara. Porra, isso aqui é muito ruim acontecer, mano. Sério mesmo. Mas assim, o que a gente vai querer fazer agora é só pegar o arauto e provavelmente o Kong vai dar recall, tá ligado? Bom, aqui... Cara, ficar perto da torre do cara é bem ruim pra mim, tá ligado? Tipo, ó, ele tá muito forte, mano. Eu tô sem ult. Eu estando sem ultimate, fico muito sem pressão, mano. Essa lane aqui vai virar quando eu fechar o Ruptor ou quando eu tiver ultimate. Que é muito ruim pra mim. Ele está com muita vida já, cara. Olha só. O magulho roubado do Sion é que ele está com muita vida máxima. Ó, ele tem já 480 de vida extra, velho. Isso é muito roubado, mano. O Sion é um campeão que tem... Que assim, na real, ele sempre foi meio que forte, né? Mas tem um cara do EU que ele meio que mostrou a força do Sion que é um cara chamado Baus. Baus, tá ligado? Aqui, ó. Eu comprei uma troca boa que eu tenho meus bichinhos no chão. Eu já tenho o Q do Iori que ele cura, tá ligado? Então é bom usar sempre o Qzinho pra me curar. Ó, dá uma curadinha legal, tá ligado? Por 34 de vida e o dobro disso se eu tiver low. Bom, agora eu vou ter ultimate. Já que é 10 segundos que eu tenho ultimate. Aí eu vou poder ficar mais tranquilo na lei, né? Ah, não acredito, galera. Ele tá upando o W, cara? O tamanho desse escudo, mano. O que é isso, velho? Bom, eu vou dar recall aqui e fechar meu ruptor, rapaziada. Aí é o meu spike total, tá ligado? Mano, o escudo dele tá gigante. Que bizarro isso. Mas parece que ele tá upando o escudo mesmo porque o Qzinho dele tá dando pouco dano, tá ligado? Bom, agora eu spikei muito bem. E aí, galera? Só o que eu vou fazer, mano? Eu vou bater na torre do cara. Vou tentar pegar... demolir. Agora. E depois... É... Eu vou invadir o Jango do Ultrandall, tá ligado? Aproveitar que ele tá morto. Ó, ó. Saiam, parece um mid, meu Deus. Eu vou bazucar essa torre, mano. Olhem, contemplem a força do Iorik batendo em torre. Contemplem. Eu fico dando habilidade pra ganhar a passiva do ruptor, tá? Ó. O cara saiu de perto. Eu peguei muita barricada. Muita barricada. Agora eu vou tentar roubar o Jango dele. O que esse cara tá fazendo, mano? Nossa, mas que campeão roupado, cara. Ah, cara. Que inferno, hein, galera? Que inferno, hein? Porra. Cadê o time, mano? Vamos dar uma palavradinha aí, velho. Boa, ó. Fizeram a boa, hein? Vambora, família. Vamos ganhar o jogo. Cara, olha só. Esse jogo, eu com certeza tenho que fazer Ninja Tab, mano. Mas eu não acho que eu vou fazer o item agora, cara. Eu vou fazer picareta. Eu acho que Ninja Tab não vai ser eficiente contra o Sion, tá ligado? Então, por esse motivo, eu vou fazer o... Eu vou já avançar o quebra-cascos. Pô, parece que o pau-dábil de Sion tanque é bem forte, hein, galera. Não botava fé nisso, mano. Ele tanca muito dano e dá muito dano, tá ligado? Bem absurdo. Isso não sai um tanque, tá? Sai um AD? Você upa o... O quê, mano? Mano, acho que a gente viria e vai esse cara aqui, velho. A Nami tinha que vir, tá ligado? Tchudo Kung Kung. Matar o Tranda, com certeza. Boa, galera. Boa, galera. Esse cara aí. Galera, galera, galera. Saiam, saiam, saiam. Agora eu vou aproveitar. Eu vou roubar a jungle do cara inteiro aqui. Eu não acho que eu consiga levar a turra aí, tá ligado? Na real, ir no lobo ali é muito perigoso. É meio arriscada. Cara, acabou que o jogo, o jogo, ele tava meio estranho, né? Tava meio fora de controle no early game. Então, eu não consegui puxar. Eu não consegui invadir muito a jungle do Tranda. Ainda mais que ele ficou muito forte. Eu fiquei com medo também de ele me matar na jungle dele. E o Straner tava acontecendo muita pressão top. Ele mandou bem nisso, tá ligado? Bom, eu vou manter pressionando o bot. Ah, eu vou chegar aqui pra lutar. Vou deixar isso aqui acontecendo. Ah, se o Kong tivesse usado os mais vermelhos, ele pegava. Boa, matou, não é isso? Tá ótimo, tá ótimo. Eu vou só bot agora, mano. Meu objetivo é espet... Meu Deus. Boa. Vou matar esse cara aqui também. E aí, todo mundo resolveu se matar. Ô, que beleza, hein? Obrigadão, rapaziada. Tamo junto. Ah, mano, esse cara vai matar minha maiden, velho. Ah, não, minha maiden vai morrer pra torre. Não, 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 não. Morre não, morre não. Uma coisa, galera. Vocês têm que proteger sempre a dama de vocês, tá ligado? Que é, tipo, a ultimate dela. O ultimate do Yorick, bota fé. Vocês têm que proteger, cara. E se você morrer, mano, é muito tempo tipo down. Olha só, dá pra ter isso aqui. No, esse canto. Maneirinho, né? Usa o W e tira a resistência dele. Qual item eu faço? Cutela ou Esterac? Eu boto fé que o Cutela é melhor, mano. Prefiro o Cutela porque ele vai ganhar muito CDR, mano. E aí ele vai poder ficar spamando skill, tá ligado? A Esterac hoje em dia tá bem fraquinha, né, galera? Não acho que vale a pena fazer, não, mano. Tá muito estranho o item. Muito melhor fazer o Cutela. Bom, galera, olha só. Tô perto. Precisa fechar o quebra-cascos. Aí eu vou dar uma espacada muito foda. Eu vou praticamente ignorar o cara e vou ficar levando a torre, tá ligado? Yorick é champion de mid-game, galera. Não tem jeito. Mid-game você aparece, tá ligado? Em jogos assim, que são um pouco mais difíceis. Assim, pô, se o jogo for fácil... Eita. Nossa, eu usei meu W muito errado, mano. Pô, cara, que merda. O balão que tava aqui, velho. Você tem que usar o W pra prender os caras, tá ligado? Mas a parada é que, tipo, ele ainda corre muito rápido, né? Eu sou muito em cima de mobilidade, mano. Os dois são sem ultimate. Eu acho que eles ganham essas lutas aí. Caraca, não ajudou ele, pô. Pega de voo o cara, velho. Nossa, cara, né? Me deu muito mole, mano. A ideia do Yorick é só focar com um speedpush, tá ligado? Eu não vou ajudar eles lá, mano, porque eu não tenho ultimate. Eu sem ultimate é muito ruim de fightar, cara. Sério. Eu acho que só give isso aí. Tá todo mundo fodido já, todo mundo morto. Não tem porquê, tá ligado? Não tem porquê lutar isso, mano. É troll isso aí, pô. Era só puxar mid e aí evitar que o mid caísse, pô. Agora vai cair o mid e o dragão, tá ligado? Bom. Cara, olha só. Eu acho que dá pra fazer isso aqui, tá ligado? Com a minha ultimate, a gente vai dar bem rápido. Ó, a Yorick faz o mid e o tipo bem rápido, tá ligado? Vamos lá, ó. Vamos ver o que a gente faz rápido pra caralho. Se o Lucian não tiver dado recall... Olha o dano que eu dou no Baron, velho. Pegar um Baron. Bom, a gente pegou o Baron, tá ligado? Não sei se a gente ganha a luta agora. Será que ganha? Mano, se eu só sair fora e não morrer, tá ótimo já, velho. Socorro. Tá muito bom, mano. Morreu só duas pessoas por um Baron. A gente levou um dos caras também. O Lucian não deveria ter dado recall, tá ligado? Ele deu recall na torre do mid e se eu não queria poder ter ajudado a gente. Se ele tivesse ajudado, a gente não teria tomado essa play. A gente teria feito muito mais rápido. Mas o povo não tem leitura de mapa, né? E complica, mano. Galera, olha só. Aqui, você tem muitas opções que buildar, tá ligado? Eu não acho que fazer dança da morte aqui seja efetivo, tá? Porque lá tá entrando, beleza? Ele vai só tirar toda a minha armadura que eu buildar. Então, eu vou optar por fazer aqui com o Telo Negro, mano. Eu vou botar fé que seja a melhor opção, tá ligado? O Telo Negro no Yorick é muito forte. E eu já vi muita gente fazendo também seriuda pro Yorick. Cara, eu achei genial, tá? É muito roubado. Porque, se eu não me engano, os monstrinhos ficam dando de luz no cara, tá ligado? E a Dama também, que é o ultimate do Yorick. Bom, aqui eu vou focar no Speed Push. Aqui eu tenho que tomar cuidado que eu tô sem ultimate, mano. Ai, ai. A Diana se matando. Ai, meu Deus. Toma cuidado, galera. Toma cuidado. Ah, puta campeão roubado, mano. Que isso, cara? Nossa senhora, ele me desaute ainda, cara. Pô, esse é um problema, tá ligado? Do Yorick, eu não consigo ganhar site porque ele tá muito forte, mano. Ah, galera. Que tristeza. Esse Gamecast foi muito bot difícil, mano. A Seraphine, ela deu muito home no jogo, tá ligado? E, tipo assim, mesmo a Quest ficando sozinha no bot, os caras não conseguiram tirar nenhum proveito disso. A Seraphine praticamente garantiu todo o topside com o homem dela. Com o TP ali, né? Vai que... Que tristeza de jogo, mano. Bom, o Dragon Ball vai nascer já já, cara. Eles com certeza vão querer vir aqui me matar, tá ligado? Eu não consigo pressionar essa wave, que é muito arriscado. Vou deixar os meus monstinhos aí matando a wave e eu saio fora. Meu Deus, cara. Nossa, que bizarro, galera. Caraca, cara. Que tristeza, hein? Esse é o problema do Yorick, tá ligado? Assim, se o seu time perder muito pesado na parte de baixo, tipo, não tem como, mano. O jogo fica muito suado de controle, tá ligado? E a parada é que, assim, também eu tô perdendo o site pro Yoni porque ele ficou gigante. O cara tá nível 16 aí, cheio de item, tem os alstom. E, tipo, assim, se, como pode dizer, mesmo que eu morra na side, sei lá, vai que vai três pessoas atrás de mim, meu time tá tão fraco que eles não conseguem fazer nada com isso, tá ligado? Bom, o que a gente vai tentar fazer é dar pick-off, cara. Mas como? Não sei. A gente tem que tentar isso aqui agora porque... O que é que eu tô tão questionado? Ah, Juju. Bom, watch gap. Papo reto, cara. Esse game aqui foi muito watch gap, cara. Bom, é isso, galera. Essa foi a gameplay aí de Yorick. Infelizmente a gente não pegou um time muito bom. Acho, assim, o Django jogou muito bem, tá? A Diana ali, mais ou menos. E, assim, no top, mano, acho que eu fiz tudo que eu pude, tá ligado? O jogo foi muito difícil porque o Yoni saiu muito de controle e todo mundo saiu de controle. E a Seraphine do time jogou muito bem, mano. Praticamente carregou o jogo solo com os homens dela. Bom, rapaz, já deu isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí também, tá? E tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí